Em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, militares do Corpo de Bombeiros resgataram neste domingo o corpo de um homem que ainda não foi identificado. Foi no córrego Garrafinha, próximo a Ipabinha. Segundo a Polícia Militar, um pescador viu a vítima nas proximidades de uma ponte. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desse caso. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para esta ocorrência na tarde deste domingo. Como dito, até o momento, até o início desta edição, o homem não havia sido identificado. Após o corpo ser resgatado, a perícia da Polícia Civil esteve no local fazendo todos os trabalhos de praxe. Ainda, segundo informações, uma tatuagem de um escorpião foi localizada no ombro do homem. Porém, como disse, até o momento não foi identificado. A perícia não constatou, a princípio, nenhuma marca de ferimentos, nenhuma marca de violência no corpo deste homem. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga e agora passará por exame de necropsia para indicar a causa da morte. No entanto, o IML aguarda o comparecimento de algum conhecido ou de familiares para fazer o reconhecimento do corpo, Saulo.